Ai, que loucura! Você ainda tá aí, primo? Eu tô aqui, eu nem sei onde é que eu tô, mas eu acho que eu sei onde eu devia estar. No trabalho? Trabalho? O que é trabalho? Nossa, eu tô me sentindo muito bem, muito bem mesmo. Filho! Tem certeza que você dormiu bem essa noite? A sua cara tá um pouquinho amassada. Eu fiz muita coisa essa noite, prima. Essa noite eu fui na lua e voltei. Essa noite foi divina, foi astral. Essa noite foi carnal. Carnal? Eu me libertei, prima. Eu liberei o meu karma, finalmente. Karma? Que karma? A minha virgindade virou, virou poeira, poeira cósmica. Que eu não sou mais virgem-prima. Vai mexer, a cabeça vai girar. Bom dia, amor. Bom dia, Bê. Tudo bom? Tudo bom. Nossa. Você tá com uma aura linda. É impressionante. Eu tô com o ouvido. Você sentiu a vibração? Tá sentindo a vibração? Nossa, eu tô sentindo. Nossa. Bom dia, Violeta amada do meu coração. Bom dia, me cruzaram. Quer dizer, então, que vocês... cruzamos. Olha só, olha a tatuagem que eu fiz pra selar a nossa comunhão carnal. Nossa, ficou linda. Fuílio. Linda, não é? Dá um beijinho, fuílio. Você mesmo, eu tô com saudade.